ao chão não é é no lá METE FENALAIVO METE FENALAIVO METE FENALAIVO METE FENALAIVO METE FENALAIVO WOOOOO ARRIVA ARRIVA INTO AMGUNITO YES YES YOU ALREADY KNOW WHAT IT IS This is part of the world! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. que se eu sou a ver